Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima e o nosso glorioso Pai São José, para sempre sejam louvados. Quarto dia desta caminhada rumo à consagração total a São José, onde nós iremos nos entregar corpo e alma, tudo o que nos pertence, tanto como partes materiais como espirituais. Nada mais é nosso. A partir desta consagração, tudo será de São José. Ele que foi confiado por Deus a ser o seu grande administrador de todos os seus bens. Que alegria! Saber que a nossa oração, a nossa pertença, estará no lugar mais seguro, mais perfeito para estar. Nada vai se perder. Tudo será de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja Deus por esta maravilhosa devoção, desta consagração. Já vamos pedir sobre nós o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que é amor, que é luz, que é sabedoria. Que Ele venha infundir em nós esta graça de nos entregarmos totalmente, sem reserva, sem reter nada para nós, numa entrega total a São José. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde e enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Juntos, vamos meditar neste quarto dia, que dentro da ladainha nós proclamamos Deus Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós. E aí Santo Afonso Maria de Ligório já vai nos trazer esta mensagem tão linda. O santo exemplo de Jesus Cristo, que enquanto na terra honrou tanto São José, sendo-lhe tão obediente em vida, deve ser suficiente para implamar o coração de todos com a devoção a este santo. só de pensar que Jesus, o Deus humanado, obedecia, amava, se admirava com a pessoa de São José na sua paternidade. Só por isso já era o suficiente para o nosso coração queimar de amor por São José. E eu creio, o Senhor vai nos dar esta graça, de nos aprofundarmos mais e mais nesta intimidade de amor a São José. Você está familiarizado com a frase, a Jesus por Maria? Você já ouviu essa frase? A Jesus por Maria. É uma expressão maravilhosa de devoção cunhada no início do século XVIII, por São Luís de Monfort. Em seu livro, tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, São Luís nos ensinou que Maria é a maneira mais segura, fácil e rápido de ir a Jesus. Para infundir esta mensagem no coração das pessoas, São Luís promoveu com fervor o Rosário e a consagração Mariana, que hoje está tão forte no nosso meio. Tenho certeza, se você ainda não é consagrada Nossa Senhora, por este método de São Luís, você já ouviu falar. Então, como que se propagou esta fervorosa devoção por meio de São Luís? Porque Maria é o caminho seguro e agora também São José. O que é interessante, porém, é que em todos os escritos de São Luís, ele menciona São José poucas vezes. Mas por quê? Será que ele não amava São José? Não era devoto dele? Pelo contrário, todo santo ama São José. A razão pela qual ele não apresentou nenhuma lição significativa sobre São José é que a igreja ainda não havia desenvolvido uma teologia de São José. Por um longo período, por um longo período, na igreja não se encontrava documentos, né? Teologias voltadas na catequese a São José. Era aquilo que estava na palavra, onde ele era mencionado na palavra, né? E alguns santos que tinham essa intimidade com esse pai, mas no concreto, um ensinamento na igreja não se tinha. Por isso, São Luís e tantos outros santos não mencionavam essa devoção tão fervorosa a São José. Amavam com certeza, mas não conseguiam falar, né? Porque eles também não haviam recebido. Olha que interessante, né? A compreensão da grandeza de São José não começou a florescer na vida devocional da igreja até meados do século XIX, olha só, hein, gente? Meados do século XIX, quanto tempo ficou sem falar sobre São José a mais a fundo? Cem anos após a morte de São Luís que começa, então, a igreja a sentir essa necessidade, né? da pessoa de São José na igreja, na vida das pessoas, dos membros da igreja. Se São Luís de Montfort estivesse pregando nas ruas da França hoje, provavelmente ele seria ouvido exaltando as glórias de São José. Talvez até adicionasse São José à sua famosa frase, a Jesus por Maria e José. Jesus quer que você conheça e ame sua mãe e seu pai. Gente, aqui nós vemos um amor e um cuidado especial de Deus para a nossa geração. Nós somos este povo que Deus está confiando em São José. Nós somos esta parte da igreja, este tempo da igreja que precisa propagar a devoção a São José. Levar os corações a esta intimidade com este pai tão maravilhoso, tão solícito. Assim como tantos santos nos levaram ao coração de Maria. Somos escolhidos. Somos esta geração. Se faz chegar em nossas mãos estas maravilhas, não é para ficar sendo lida, guardada, engavetada, gente, e morrer em nós. Nós precisamos propagar. Por isso eu falo para você, meu irmão e irmã, divulgue estes vídeos, manda para quem você puder, coloca nas suas redes sociais, para que muitos e muitos corações sejam alcançados, para que se levante um povo devoto de São José, que recorra com fé fervorosa a este pai e consiga, sim, graças extraordinárias sobre a humanidade, sobre a face da terra em tempos tão difíceis. A igreja reconhece, é hora, é tempo de São José. E nós precisamos, como fiéis católicos, amar, viver esta devoção e depois propagar. Não falar só da boca para fora, mas primeiro experimentar. E a partir desta experiência maravilhosa com São José, assim como nós temos com Nossa Senhora, propagar, levar adiante esta maravilha tão grande, tão necessária nos nossos tempos. Diz o venerável François Xavier, Maria e José formam a imagem mais fiel de Jesus e por isso posso formular o caminho mais curto para a santidade, nos espelhando em José e Maria. Gente, nós não ouvimos aqueles ditados, nossa, filho de peixe, peixinho é. Talvez você ouviu das pessoas, nossa, você não é a cara do seu pai ou a cara da sua mãe, não é assim? Gente, Jesus, ele trazia nele, com todo respeito, a cara de São José e de Nossa Senhora. Então, São José e Nossa Senhora são as figuras mais fiéis do próprio Jesus. É uma unidade que se funde nesta humanidade e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo com os seus pais terrenos, escolhido por Deus. É muito grande, é muito profundo e que graça que Deus nos dá de nos aprofundarmos. Os dois maiores santos do cristianismo são Maria e José, tanto é que são os únicos dois que recebem o nome de Santíssimo, Santíssima Virgem Maria e Santíssimo Glorioso São José. Você nunca ouviu falar, ah, Santíssimo Dom Bosco, Santíssimo São João. Não, todos são santos, mas os únicos dois que recebem esse título de Santíssimo é Maria e José. Pela honra, pelo que eles são, pelo que eles foram na vida de Jesus e no coração de Deus Pai. A consagração a São José flui naturalmente da consagração batismal a Jesus Cristo e da consagração filial a Maria. Com efeito, a consagração a São José, o seu pai espiritual, permite-lhe ser consagrado a cada pessoa da Sagrada Família. Eles são inseparáveis. É a trindade da terra. Como eu falei para vocês, temos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo no céu e podemos comparar esta trindade aqui na terra. Jesus, Maria e José. Então, esta consagração nos une, nos faz viver com estas três pessoas. Em nossos dias, o casamento e a família estão sob ataque. Jesus e Maria querem que você seja consagrado a São José, porque não há pai ou marido que saiba mais sobre a santidade do casamento e da família ou o amor abnegado exigido dos pais e maridos do que São José. Gente, São José viveu na carne, o que era ser esposo, o que era ser pai. Diferente de Maria, que nasceu pura e imaculada, não tinha tentação, ela não tinha a concupiscência da carne, a tentação da carne. São José tinha, porque ele nasceu com a marca do pecado original. Então, a luta de São José contra o pecado era muito grande. É a luta minha e sua. São José vem nos igualar na nossa humanidade. E ele, como pai e esposo, ele é o maior exemplo a ser seguido. Porque São José, na sua limitação humana, tinha medo. Ou vocês acham que quando ele fugiu para o Egito, ele foi alegre cantarolando? Ah, porque os anjos de Deus vão servir, porque eu estou cuidando do filho dele. De jeito nenhum. A Sagrada Família nunca teve anjinhos servindo eles. Maria teve que lavar, Maria teve que tecer, Maria teve que limpar, tinha que pegar água no poço, Maria tinha que cozinhar. Nada vinha de malbejada. São José tinha que ir para a sua carpintaria, ali fazer o seu ofício, ter suas mãos calejadas. Porque não tinha anjos que traziam o manjar para colocar na mesa. São José, tudo o que ele fazia, ele fazia na confiança em Deus. Sentindo medo, insegurança, mas não deixava que esses sentimentos o paralisassem. Porque ele sabia que Deus estava conduzindo e tudo era a plama de Deus. Então São José, como pai, como esposo, é o maior exemplo a ser seguido. Nas nossas dificuldades, eu não sei como lidar com meu filho. Clame a São José e a Nossa Senhora. Ao seu esposo e à sua esposa, clame a São José. São José que teve que renunciar à sua vida de homem ativo na sua sexualidade. Teve que viver uma castidade pura e santa. Porque ele tinha o bem mais precioso ao seu lado, que era a Nossa Senhora e o menino Jesus. Teve que renunciar aos prazeres da carne. Ele que era um homem, que era de uma região onde a família tinha que ter muitos filhos. Porque a família que não tinha filhos, ou tinha poucos filhos, era considerada uma família sem a graça de Deus. Porque só as numerosas é que eram abençoadas. São José precisou pôr de lado o seu plano de ser casado, de ter muitos filhos. Para viver o plano de Deus. São José. Ô figura perfeita para que a gente se espelhe. Para que a gente busque todo o apoio que nós necessitamos. Sua missão paterna continua no céu. Não se encerrou aqui na terra. Ele é nosso guardião, protetor, amoroso e defensor destemido. São José é chamado de salvador do salvador do mundo. Não é lindo a gente poder olhar para Jesus e falar Jesus, tu és o meu salvador. Na cruz, tu me salvastes. E lhe saber que por trás disso, teve um homem que salvou este salvador, pregado na cruz. José. Quando foge para o Egito, para que o seu pequeno infante não fosse morto por causa de Herodes. E quantas vezes São José salvou o menino Jesus dos perigos. José, salvador do salvador do mundo. Ele é o modelo de paternidade santa. Depois de Cristo, São José é o modelo de masculinidade heroica. E o defensor do casamento, da castidade e da própria vida. A consagração a São José é a chave para superar a confusão antropológica que seja tão prevalente em nossos tempos. Perante o amor e cuidado vigilante e constante de São José, todas as ideologias e ídolos se desintegrarão e cairão diante de Jesus Cristo. Tudo aquilo que aflige teu coração, coloca na presença de São José que tudo cairá para o terra. A consagração a São José aumentará o seu amor por Jesus. Creia nisso. Toda a vida e missão de São José apontam para Jesus. Somente Jesus. São José nunca aponta para si mesmo. Não, é meu filho, é o Senhor, é o Deus da vida, é o salvador. Seu papel é levar todos a Jesus, assim como Maria faz. Maria foi predestinada a ser mãe imaculada do salvador. São José foi predestinado a ser o pai terreno do salvador. E o seu pai espiritual. Seu pai espiritual recebeu todas as graças necessárias para completar a sua missão. Uma missão que inclui fortalecer o seu relacionamento, o nosso relacionamento com Jesus. José foi o guardião de Jesus e Maria. Foi também, naturalmente, quem os apresentou àquelas almas ansiosas por se aproximar dele. Lindo, né? E agora eu vou encerrar antes de rezarmos a ladainha. Essa frase de São Jorge Preca. Preca. Os privilégios desta são tremendos. E estão à sua disposição. Não perca tempo. Toma posse desta graça. Os privilégios desta consagração são tremendos. E eles estão à sua disposição. Agarra, minha irmã e meu irmão. Agarra com toda a força do teu coração e da tua alma. Deseja, queira, se entregue e experimenta o extraordinário de Deus na sua vida pelas mãos de São José. A devoção a São José é poderosa, porque ele nos dá a sua proteção, o seu exemplo e a sua benção. Amém. Com o nosso coração tão cheio de amor, abraçado por São José e por Jesus, que desejou esta graça de sermos filhos também deste Pai tão amoroso. Queremos rezar a ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto Guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Trabalhadores, rogai por nós. Honra da Vida de Família, rogai por nós. Guarda das Virgens, rogai por nós. Sustentáculo das Famílias, rogai por nós. Alívio dos Miseráveis, rogai por nós. Esperança dos Doentes, rogai por nós. Patrono dos Moribundos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvindo o Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor da sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por indefável providência vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu, aquele que veneramos na terra como protetor. Vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ó meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Nós continuamos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.